Fala galera, beleza? Devix na área, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês um cenário de batalha que eu tava batalhando Olha, tem até TNT aqui espalhado Eu tava batalhando com esses Magma Cube e uns Ghast aí que eu nem sei, foram pra Narnia todos, todos estão no Nether Mas tinha uns Ghast aqui, ó a armadura que eu tava usando Didi, mas sem ser encantado, eu peguei até umas armaduras aqui no meio da noite Aí, ó, eu ficava atacando flash com arco, espadada Também ficava atacando TNT igual louco, virava jogada de Fortnite do nada É, eu ficava fazendo isso aqui com uns blocos, ó Eu não peguei madeira, mas vão fingir que eu peguei Eu tava, quando eu tava perdendo, acho que quase nunca isso aconteceu, mas era só com os Ghast Eu tava fazendo assim, ó Umas barreiras e tacava TNT Aí eu explodi lá e... Teve uma vez que eu rebati aqui duas bolas de fogo de dois Ghast diferentes E os dois morreram Vou matar todos esses Magma Cubes E... Meu Deus, mano, que vídeo curto, velho É, que difícil, né? Hoje é... Galera, tem até uma aranha aqui aleatória no meio do mapa Eu deixei ela aí porque ela não tava participando da guerra Agora é hora de voar Como eu vou fazer isso? Muito simples Talvez dê certo Ativou só uma... Eita! Espero que tenham gostado Valeu, falou e fui! Valeu, falou e fui!